Muitos nefalenis Agora não posso Preciso de mais tempo Um golpe de efeito Preciso de mais tempo Ainda não Agora não posso Preciso de mais tempo Ainda não Agora não posso Ainda não Ainda não Ainda não Preciso de mais tempo Agora não posso Ainda não Agora não posso Preciso de mais tempo Meus golpes são Eu preciso de mais mana Agora não Ainda não Ainda não Eu preciso de mais tempo Ainda não Ainda não Ainda não Eu preciso de mais tempo Eu preciso de mais tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto